Os salgadinhos são uma paixão nacional. As pessoas amam coxinha, croquetes, esfirras, enfim. Não importa a região, a classe social, todos adoram salgados. E é aí que surge uma ótima oportunidade de negócios para você ganhar dinheiro. Olá, meu nome é André, eu trabalho com salgados. Sou sócio fundador da empresa Coxinha Rei, uma empresa que nasceu em 2015 e hoje conta com dezenas de clientes fixos entre bares e restaurantes. A minha empresa, o Coxinha Rei, nasceu aqui mesmo, na cozinha da minha casa. Lá em 2015, mas hoje contamos com fábricas e até estamos franqueando a nossa marca. Que tal montar um negócio sólido e lucrativo no mercado de salgados? Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro nesse mercado e não apenas um dinheiro extra. Eu vou te ensinar a construir um negócio sólido, lucrativo e escalável que vai lhe proporcionar grandes benefícios na sua vida. Salgados são lucrativos, as receitas rendem bastante e são simples de fazer. E quando você utiliza estratégias de marketing, você obtém lucros superiores a 300%. Além disso, é possível ganhar dinheiro de muitas formas com o mercado de salgados. Confira algumas delas. Você pode vender para festas, eventos corporativos, aniversários, reuniões e amigos. Você pode fazer delivery, vender para lanchonetes, bufês, vender para supercados de forma congelada. Talvez você conheça aí na sua região pessoas que trabalham com salgados e que não tenham tanto sucesso. O que falta para essas pessoas é um melhor posicionamento em marketing e uma estratégia bem definida em vendas. E é isso que eu ensino e que eu foco no curso Lucrando com Salgados. No curso Lucrando com Salgados, eu mostro como você pode montar um negócio de sucesso nesse mercado com baixo investimento. Isso porque eu abordo três grandes pilares, que é marketing, produto e processo. O marketing é o pilar mais importante de todo o conteúdo. É aqui no módulo de marketing que você vai aprender a diferenciar os seus produtos, que você vai deixar os seus produtos desejáveis, que o público vai querer os seus produtos, como que você vai vender muito mais que os seus concorrentes e como que você vai cobrar mais caro que eles e ainda assim vai vender muito mais. Entre os conteúdos de marketing que você vai aprender, você vai ver No módulo de produto, você vai aprender a fazer salgados lucrativos, receitas fáceis que você pode fazer e pode gerar até 300% de lucro. Dentro do conteúdo desse módulo, do módulo de produto, você vai aprender Como fazer massa profissional de salgados fritos? Como modelar coxinhas, bolinhas, croquetes? Como fazer massa profissional de salgados assados? Como modelar esfirra, trouxinha, tortas, hambúrguer assado, entre outros? Como fazer esfirra síria aberta? Como fazer pão frito? Como fazer quibe profissional? Como fazer pão de queijo profissional? Como fazer cachorro quente de forno? Como fazer recheios deliciosos e lucrativos? Por fim, temos o pilar de processo. Dentro do pilar de processo, você vai aprender a administrar o seu negócio. Como precificar, como cobrar, como congelar, como estocar, como entregar e como escalar o seu negócio. Como é que você vai começar pequeno, com baixo investimento e como que um dia você pode também ter uma fábrica e uma marca forte aí na sua região. O curso Lucrando com Salgados é todo em vídeo online. Assim que você obtém o curso, uma senha e um link serão enviados para o seu e-mail e você já clica rapidamente ali e já começa a estudar todo o conteúdo. Agora eu vou mostrar pra você, na tela do meu computador, como é o curso por dentro. Bom, esse aqui é o curso Lucrando com Salgados por Dentro. Aqui no canto esquerdo você tem todos os módulos. Então você vai clicando aqui nos módulos e vão abrindo as aulas. Temos aqui o módulo de marketing com diversas aulas onde você vai aprender venda passiva, venda ativa, como o marketing funciona, o marketing para você lucrar com salgados, estratégias que você deve utilizar aí para maximizar suas vendas, onde você pode imprimir o seu material, como fazer marketing no Facebook, enfim. Diversos e diversos vídeos aqui falando sobre marketing. Depois nós temos um módulo sobre produto, com diversas aulas também, todas as aulas em vídeo. Então você vai clicando e aí vai carregando aqui o vídeo para você, tá? Então aí você vai aprender massa de salgado frito, massa de mandioca, modelando coxinhas, croquetes, bolinhas, enfim, como congelar, como descongelar, quais são as embalagens que você pode estar utilizando aí no seu trabalho, como fazer mini pizza, enfim, diversos e diversos vídeos aqui no módulo de produto. Depois nós temos o módulo de processo, onde você vai aprender a administrar o seu negócio, como que você precifica. E para precificar, você vai receber aí uma planilha financeira, uma planilha onde você vai fazer o download dessa planilha e a planilha gera automaticamente para você o seu preço final que você vai cobrar do seu cliente, tá? Então aqui nós temos várias aulas no módulo de processo, depois temos aqui algumas dicas fundamentais que você deve seguir à risca. Temos aqui duas aulas de colocando em prática com um modelo de negócio para você começar aí com baixo investimento, onde você já vai estar lucrando aí de 3 a 7 mil reais por mês. E ainda há um conteúdo bônus, 100% gratuito. Confira! Conheça 7 modelos de negócio para você lucrar com salgados. Veja como fazer 10 recheios gourmet lucrativos. Veja como montar sua fábrica de salgados. Conheça os maiores erros desse mercado e como evitá-los. O curso Lucrando com Salgados vale muito mais que 300 reais, pois é um super treinamento em gestão de negócios e alimentos. Mas você não vai investir nem metade desse valor. Você investe no curso Lucrando com Salgados apenas 97 reais. E você pode parcelar esse valor em até 10 vezes nos cartões ou à vista no boleto. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição no curso Lucrando com Salgados hoje mesmo. O acesso ao curso será enviado em alguns minutos para o seu e-mail. Veja como é simples. Após clicar no botão, preencha seu nome e e-mail, escolha a forma de pagamento e pronto. Aguarde alguns minutos e você já receberá todo o conteúdo do curso no seu e-mail. Caso você tenha medo de comprar, não se preocupe. Vou te dar uma garantia pessoal total de 30 dias. Adquira o curso e caso você não goste do conteúdo, peça seu dinheiro de volta. Eu devolvo sem fazer perguntas. O seu investimento fica protegido pela empresa financeira Hotmart. Isso eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do curso Lucrando com Salgados. Um curso que mostra passo a passo como que você pode se tornar um empresário ou uma empresária de sucesso nesse ramo. Aguardo você no curso. Até breve. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição no curso Lucrando com Salgados hoje mesmo. O acesso ao curso será enviado em alguns minutos para o seu e-mail. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição no curso.